Música Meu povo, estamos de volta com o programa na minha Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E você também que me assiste pelo Facebook Olha lá, baixinho, cuidado Vem pra cá que tem denúncia no WhatsApp, coloca aí meu diretor Bom dia, lá no município de Juruá As drogas rolam solta dia e noite Jovem nas esquinas das ruas vendendo sem medo E eles não se intimidam com o policiamento Peço às autoridades mais segurança Juruá até Riamboa não tem mais segurança Muitos lobos Olha só minha gente A gente percebe que no interior do estado o efetivo é muito menor E por isso a criminalidade é claro sempre está crescendo Mas a gente espera que nossa Secretaria de Segurança Pública Possa disponibilizar policiamento para ir até o município Tá certo? Vem cá comigo Mais uma morte minha gente Foi registrada na noite de ontem lá na zona oeste de Manaus Segundo a polícia Um ex-detento foi executado a tiros em um hip-rap lá na Compensa A suspeita é que os dois homens que estavam em uma moto ainda não identificados Sejam os autores desse crime O Caçador de Almas tem mais informação na tela do Namira O rastro de sangue mostra os últimos passos que Ramon Bruno Madureira de 20 anos deu em vida Ele foi perseguido e morto a tiros neste Beco da Compensa 1, região oeste de Manaus Os criminosos chegaram pela rua das indústrias Se aproximaram da vítima e começaram a disparar A vítima tentou correr aqui pelo hip-rap Inclusive ainda é possível ver o rastro de sangue aqui pelo Beco Desesperado, ele ainda tentou invadir uma das casas Mas foi lá onde ele foi baleado Populares ainda o socorreram e levaram até a SPA Joventina Dias Mas ele não sobreviveu aos ferimentos No hospital, familiares estavam desolados com a notícia Cinco tiros acertaram a vítima Que morreu ao dar entrada nessa unidade hospitalar do mesmo bairro Ramon Bruno já tinha antecedente por tráfico de drogas Para a polícia, o crime foi motivado por um acerto de contas O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios Camarada pode ser preso, pode ser solto, pode pensar em mudar de vida Mas tem um lema que a gente carrega aqui no Namira E que o baixinho já sabe de cor Deus perdoa, mas a criminalidade, fala aqui no microfone Anota Deus perdoa, mas a criminalidade Anota Uma hora a conta tem que ser paga, meu amigo Uma hora a conta vai ter que ser paga Tá certo? Você não vai pagar por quem você já é Você vai pagar por aquilo que você já fez, meu amigo É a lei da vida Você colhe aquilo que você planta Quer um conselho, meu amigo? Você quer sair das drogas? Quer sair da criminalidade? Aceita Jesus, meu amigo Eu tenho certeza que o seu caminho vai ser aliviado Porque senão, uma hora a conta vai chegar Em Tefé, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas Minha gente, lá na minha terra não acredita Quem conta essa história é o repórter Sebastião Souza Na tela do Namira Olá Luiz, olá, muito bom dia pra você que nos acompanha pelo programa Namira É isso mesmo Luiz Fernando Holanda Batista, de 24 anos Estava andando aqui pela rua Quintino Bocailva, no centro de Tefé Quando foi interceptado por policiais que faziam patrulhamento pela área O homem estava com uma caixa de som e com atitude suspeita Foi abordado pela polícia e ainda tentou se livrar do material Por volta das meia-noite, mas não deu tempo Foram encontradas oito trouxinhas de macunha do tipo skunk Mais uma porção maior da mesma droga E 225 reais em espécie Ele foi levado à delegacia do município, onde permanece preso Agora ele está fazendo a festa lá com a caixa de som Mais atrás das grades, Luiz Eu volto com você Tá certo, Sebastião Souza, é dessa maneira, meu amigo Tá certo? Vai ficar com a caixa de som, vai fazer festa Mas lá no presídio, meu amigo Olha a cara do caboclo Coloca aí a cara do caboclo, parece Gesiel Olha, parece com Gesiel, mas Gesiel é trabalhador, né? Cabra safado Vai ficar atrás das grades, pra deixar de ser beijo, tá certo? Meu diretor, coloca aqui, eu vou aqui no Rui Mendes Pra dizer o seguinte Os delegados Rafael Alemã E o Bruno, é essa não, meu diretor? Ah, meu diretor, trocou, meu diretor Poxa vida Essa, meu diretor Qual é? Essa aqui? Meu povo, olha só o que eu trazia pra você Um vídeo O que é, meu diretor? Posso falar? Meu diretor tá se atrapalhando lá com a matéria Eu acho que eu vou aqui no Leotinho Pra dizer o seguinte Minha gente, eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo agora Tá certo? De dois indivíduos que estavam realizando um assalto Às empresas que fazem linhas, né? Para os municípios de Barcelos E Santo Isabel do Rio Negro E São Gabriel da Cachoeira No vídeo é possível ver Dois homens que você já tá percebendo aí Esses dois homens de boné Que chegam E lá na balsa, meu amigo Assaltam funcionárias Da empresa E levam toda a renda do faturamento Logo em seguida Eles também levam os pertences de outras pessoas Que estariam no local Toda essa ação foi filmada por uma câmera de segurança E teria ocorrido na última terça-feira No porto de São Raimundo Aqui em Manaus Gente Pra tudo quanto é canto A gente percebe insegurança A gente percebe Que os bandidos estão fazendo a festa Esses locais precisam de segurança Precisam de segurança E não somente as câmeras Tá certo? Eu vou pro rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Não sai daí É jogo rápido Valeu? Valeu?